Oito em cada dez brasileiros temem ser vítimas de tortura em caso de detenção por autoridades policiais. A revelação está no estudo da Organização Anistia Internacional, estudo que foi divulgado hoje. A pesquisa entrevistou pessoas de 21 países e concluiu que o medo de tortura existe em todos eles. Mas o Brasil é o mais atingido? Na média mundial, 44% das pessoas entrevistadas têm esse medo.